A prova do demônio foi aquela, velho. Aquela prova veio do quinto dos infernos, velho. Deus é mais naquela prova. Eu juro, eu juro. Eu nunca mais quero fazer uma prova daquela na minha vida. Eu juro, jamais. Eu não consegui. A prova do diabo era aquela, moço. Eu dormi três vezes. Três vezes eu dormi naquela prova desgraçada, velho. O que eu quero mais fazer, não?